Música Começam as inscrições definitivas para os candidatos que participam do concurso para ingresso na carreira da magistratura em Mato Grosso. Os detalhes com a repórter Thalita Ormonte. É isso mesmo, Kátia. Esse prazo segue até o dia 11 de novembro e vale para os 57 candidatos já habilitados. Para nos falar um pouquinho mais sobre esses documentos, sobre essas informações, eu converso com o gerente de concurso público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Fábio Mendonça. Fábio, me fala um pouquinho quais são esses documentos necessários para a apresentação aos candidatos já habilitados. A documentação prevista que o candidato deve entregar à gerência setorial de concursos públicos é aquela prevista no edital 40-2013. Então, existe uma relação, essa relação o candidato deve seguir e apresentar à gerência no horário de 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, até o dia 11 de novembro. Há alguma particularidade na entrega desses documentos? Sim, o candidato deve se atentar para o seguinte, os exames que ele deve fazer, são três exames, o exame de sanidade física, o exame de sanidade mental e a avaliação psicotécnica. O exame de sanidade física, o candidato deve procurar um médico da rede pública, levar até ele os exames que são relacionados lá, exames de sangue, enfim, todos os exames que estão ali listados no edital que lançou, abriu o período de pedido de inscrições definitivas. Então, ele vai até esse médico com os exames e ele pode fazer os exames ou na rede pública ou na rede privada, ele escolhe onde melhor aprover a ele e ele então leva os exames ao médico da rede pública e obtém o atestado de sanidade física. Os exames de sanidade mental, ele deve procurar os médicos credenciados aqui pelo Tribunal de Justiça, indicados pelo Tribunal de Justiça e avaliação psicotécnica também. Nesses dois últimos casos, ele pode tanto entregar o exame, se o médico puder entregar ele já naquele momento, como pode deixar que o profissional entregue, no caso das psicólogas, como é um exame mais demorado, elas nos entregarão, tão logo elas concluam os laudos. Certo, Fabio, a gente agradece. Então é isso, Thalita Ormondi para a TV.jus.